O que o seu cliente se interessa logo no começo, seja por um texto, seja por um vídeo? Bom, e aí? O que você tem que estar atento? Se você quiser alguma ação dele, peça logo de cara, fala assim Eu quero que você se inscreva no meu canal, o que você vai ganhar com isso logo em seguida De preferência em uma única frase, não vai fazer um texto gigante não Bom, eu quero que você se inscreva no meu canal porque você vai ter acesso a conteúdo educativo Que talvez, por falta, ou às vezes por conterem livros específicos, talvez você não saiba E que talvez esse contexto gigante todo dia te traga o maior benefício para a sua vida pessoal e profissional Me diga então, fique esperto E se pergunta o que eu quis dizer com esse vídeo Talvez eu queira que você se inscreva aí no meu canal e tenha acesso a um grande conteúdo educativo Meu muito obrigado